Música Vamos rever os amigos A presente aqui com essas pessoas que são muito queridas Pessoas que fizeram parte aí da minha vida Em momentos muito importantes também Então quando você vem e recebe os amigos Ver o sorriso sincero de cada um Acho que isso é muito importante Porque mesmo longe você acaba torcendo E torcendo muito Então você poder dar um abraço a cada um aqui é muito gratificante Música Me pegou de surpresa Me pegou de surpresa porque Ninguém imaginava que pudesse acontecer isso Com uma equipe até que chegou até Semifinal da Libertadores Então você pega aí Primeiro semestre bom Começar pela Libertadores E às vezes se depara com uma situação Dessa dentro do Campeonato Brasileiro Mas nós sabemos que o Campeonato Brasileiro Ele é muito concorrido e muito difícil também Porque você pega todas as equipes aí Que são equipes de qualidade Então eu nunca imaginei Desse via acontecer um descenso de São Paulo Mas eu acho que foi muito por conta da instabilidade mesmo Que possa ter acontecido no ano Infelizmente acabou acontecendo isso Mas a equipe tem jogadores Como eu disse Normalmente E tem camisa para que possa se manter alto Sinceramente eu quero ficar lá Durante um tempinho Quem sabe uns 5 aninhos aí Depois poder voltar em condições também Física, de técnica De poder fazer coisas boas aqui Mas pensamento de voltar agora não